Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Curizado hoje novamente falando sobre o Cubo Gigante O Cubo Misterioso que está deixando todo mundo curioso para saber o que vai acontecer com ele Para quem não sabe, ontem o Cubo estagnou em um local perto de Campos Fatais Ele ainda se encontra lá no momento que eu estou gravando esse vídeo Ele meio que parou naquele local, digamos que ele ligou, ele ficou mais brilhante E ele fez aí uma bolha, uma área ao redor dele antigravitacional Então se você chegar perto do Cubo hoje, você vai ver que seu boneco quando você pular Ele vai ficar muito mais tempo no ar É como se você estivesse usando uma pedra a pulo, talvez um pouco menos forte do que isso Mas enfim, encontraram dentro do arquivo do jogo há um bom tempo já, vocês já devem ter visto Os movimentos que o Cubo iria fazer Ao todo serão 7 movimentos Todo mundo pensou de primeira que seriam 7 movimentos que o Cubo iria fazer Só que não, ele fez muito mais do que isso Depois, todo mundo achou que iria ser 7 movimentos no mapa, cada quadradinho do mapa E também não é isso Pelo jeito, cada movimento que foi encontrado dentro dos arquivos Representa vários movimentos que o Cubo vai fazer Ou seja, ele começou naquela montanha lá, na área de deserto do mapa, onde tinha os Cactus Ele se movimentou muitas vezes até chegar nesse local próximo de Campos Fatais Esse foi o movimento 1 dele Esse deslocamento inteiro, tá ligado? Então, a cada movimento que está dentro dos arquivos, não é o movimento do Cubo Porque pra quem não sabe, o Cubo já fez mais de 40 movimentos E foram praticamente 3 dias desde que o Cubo começou a se movimentar Até chegar nesse primeiro local E ali embaixo diz o seguinte Move to 1, né, que é o primeiro movimento Embaixo, Run 1, que seria Runa em português E as Runas são aqueles sinais marcados no Cubo Se você olhar o Cubo com calma Não precisa nem olhar com calma, você pode perceber tranquilamente numa partida Que nele tem vários sinais, né, tem alguns sinais na verdade E manos, o Cubo neste exato momento está marcando uma dessas Runas no mapa Se você entrar no modo replay e olhar embaixo do Cubo, por dentro dele Você vai ver que tem um desses sinais demarcados aí no chão Se você olhar o Cubo, você vai encontrar esse sinal exato Que é esse aí que está marcado aí na foto Ele está exatamente embaixo do Cubo neste exato momento Então é provável que em breve, hoje talvez, ou até amanhã O Cubo se movimente novamente E quando ele sair desse local, você verá uma dessas Runas marcadas no mapa Ao todo serão 7 Runas marcadas pelo mapa Mas como eu disse, serão 7 movimentos não do Cubo 7 trajetórias que o Cubo vai fazer, tá ligado? A primeira trajetória foi essa Da montanha que ele foi criado até esse local aí perto de Campos Fatais Só que é o seguinte, 7 Runas serão criadas Só que se você olhar o Cubo, os sinais que estão no Cubo Você irá apenas encontrar 4 sinais diferentes Vocês podem ver aí na imagem, ó Tem o sinal da flecha, aquele da flechinha Tem um que é um quadradinho com traço no meio Um outro ali que tem umas barrinhas, digamos, que ao redor E aquele outro que está sendo demarcado agora, tá ligado? Aquele é um pouco mais complexo Só esses 4 sinais Porém, dentro dos arquivos do jogo Foram encontrados 4 desenhos de sinais Só que não são esses 4 que estão no Cubo São esses 4 aqui, ó, mano Vocês podem ver que esses sinais possuem a cor verde e vermelha Aí um cara pegou, ele separou a cor vermelha da cor verde E deu o seguinte, mano A cor vermelha representa esses 4 sinais Que são os 4 sinais exatos que estão no Cubo atualmente O primeiro, que é o sinal que está sendo marcado agora O da flecha, aquele outro das barrinhas Só que eles estão um pouco invertidos, né? Só isso E da cor verde, são 4 sinais diferentes Então, no todo, são 8 sinais aí Que o Cubo poderá fazer no mapa Só que isso não é certo aí, né? Obviamente que é tudo encontrado O pessoal meio que faz uma teoria a respeito disso Só que nos arquivos diz que são 7 runas marcadas E dentro dos arquivos, como eu disse, separou as cores São 8 sinais Então eu já não sei, né? Se isso realmente vai encaixar Mas é muito, é muito sinistro mesmo E vocês estão ligados que eu fiz um vídeo ontem Falando das cabeças de pedra Que no espectrograma do som que o Cubo transmite Tem uma cabeça de pedra Então, eu falei que existem 7 cabeças de pedra No mapa, né? Espalhadas pelo mapa E serão 7 runas criadas Não sei se isso faz algum sentido também Mas é sempre bom, né? Deixar bem claro que Que tudo poderá ser envolvido com esse Cubo Não só as cabeças de pedra Como também a skin aí do Pé na Estrada Que é o Algoz, né? Ou até mesmo o Visitante Muitas pessoas apostam também no Visitante Que ele fará alguma coisa ainda Nessa temporada com o Foguete, talvez E o usuário no Reddit chamado Acefálic Ele pegou aqueles 4 sinais encontrados Dentro dos arquivos do jogo Separou da cor vermelha da verde Como eu disse agora há pouco Pegou os 8 sinais finais aí E uniu todos eles no Photoshop Tentando meio que criar um desenho Ou alguma coisa relacionada com o jogo Eu achei isso bem interessante Claro que isso pode não significar nada Pode não dar em nada, tá ligado? Mas ele tentou meio que resolver esse quebra-cabeça Ele colocou lá no Reddit E o pessoal achou bem interessante também isso aí Eu mesmo tentei baixar as imagens No formato PNG que ele colocou à disposição E resolver esse suposto quebra-cabeça Digamos que pode não ter nenhuma resposta Eu até perdi um pouco do meu tempo aí Porque não deu em nada Mas enfim, né? Pode ser que signifique alguma coisa Ou pode ser que não Mas é claro que são 8 sinais Isso que eu achei mais, digamos que estranho Porque são 7 que foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo Que serão demarcados no mapa Mas mesmo assim Se você quiser resolver esse quebra-cabeça Que pode não ter solução Porque é apenas uma teoria Eu vou deixar o link do post dele no Reddit Para você conferir E baixar as imagens E tentar, digamos que Perder seu tempo aí Porque pode ser que não tenha solução nenhuma E só para deixar os players Mais malucos e curiosos ainda A Epic Games publicou lá no Twitter do Fortnite Uma parada muito sinistra agora há pouco Colocou o seguinte Where are we dropping? Que seria onde estamos caindo Aí colocou as opções Como piada da preguiça E via do varejo E só isso, mano Tipo, não colocou mais nada Aí tem lá a votação Eu votei no Pradas da preguiça Mas não sei o que vai significar isso Se isso realmente significou alguma coisa Vocês podem ver que a maioria votou Na via do varejo Mas foi uma parada muito sinistra Que ninguém entendeu o que isso significa Será que a Epic está tentando Deixar o pessoal maluco? Ou será que isso significa alguma coisa? O local mais votado Terá algum acontecimento ali? Não sei, mano Mas realmente É muito estranho ter isso do nada Lá no Twitter deles Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tudo isso está levando a crer Que o Cubo irá levar muitos dias ainda Para chegar na sua trajetória final Que muito provável seja O Lago do Saque É provável que o Cubo Até pode dar uma volta no mapa Porque ele deu 40 movimentos Aproximadamente Para chegar ali no primeiro ponto dele Que é perto de Campos Fatais Depois vai demorar mais alguns 3 dias Mais ou menos Que como foi a primeira trajetória Para fazer a segunda runa E assim por diante Então ele vai demorar uns bons dias aí Para concluir toda a sua trajetória E vamos ver no que vai dar Essa parada final do Cubo Que realmente está muito misterioso Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente aí embaixo O que você pensa sobre isso Se você acha que as cabeças de pedra Estão envolvidas com o Cubo Se você pensa também Que esses sinais marcados pelo Cubo Serão bem importantes Com certeza serão Pelo jeito Mas enfim, mano Deixe aí sua opinião nos comentários E também mande para o seu amigo Para ele ficar sabendo Dessa parada do Cubo Dessas teorias Desses sinais, né? Que o Cubo vai fazer E que o pessoal está tentando Desvendar tudo isso, mano Enfim É isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui